Eles nunca saberão Não trampo igual eu trampei por isso Não me alcançarão Acreditaram que essas passacolas Pra gostar um Perdemos o nome dos caras Ai ai que cansaço Pelo amor de deus Que banitete Essa bicha ta no chile Eu fiquei em uma só mas todas eu matei mais de 10 Então ta tranquilo Ai meu deus Brincar mais que a brincadeira Ai mano por favor que esses caras sejam ruins sanidade, velho não tô afim de trajardar, tomara que vocês sejam ruins, pelo amor de Deus ó, Karzeca é o intacto, velho esse cara tem nome de pro player, quem é honrar Karzeca é o brabo também, velho, nossa, eu tô morrendo de sono, ainda tenho que fazer o bagulho no meu tênis pra depois eu dormir meu Deus, olha essa câmera, velho, que coisa feia, mano ai, velho, tá bom, cara Eu não quero ver nada, eu não quero ver nada Eu quero só fazer grana, grana Beleza! Vamos lá. Ainda resta um agente inimigo vivo. Vitória de Arras, todos os inimigos foram eliminados.